A gente vai agora até Blumenau, Santa Catarina, porque o repórter Estevão Limana vai contar pra gente sobre um fenômeno espacial e que aconteceu no sul do país. Uma ótima noite pra você. A imagem é bonita, que eu já vi por aqui. É bonita sim. Boa noite, Rafael, pra você, pra quem nos acompanha. Então, uma chuva de meteoros e taquardas, que são fragmentos do cometa Halley, foi vista nesta madrugada. O fenômeno foi flagrado pela estação de Monte Castelo, que fica aqui no norte catarinense, às 4h25 da manhã. O fenômeno também foi registrado simultaneamente por uma estação da Rede Brasileira de Observação de Meteoros de São Paulo. Os meteoros dessa chuva são formados por fragmentos que atingem a Terra numa velocidade de cerca de 252 mil quilômetros por hora. Em Santa Catarina, de acordo com o órgão paulista, são esperados cerca de 35 meteoros por hora no pico da chuva, entre os dias 5 e 6 de maio, em condições ideais de observação. O melhor horário para observar é a partir das 3 horas da manhã, olhando em direção ao leste. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Estevam. Fico ajudando o pessoal colocando o telefone para despertar, para de fato conseguir acordar e acompanhar tudo isso de perto. Muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Até a próxima.